Olá pessoal, meu nome é Sérgio e sejam bem-vindos a mais essa videoaula. Para você que não é inscrito no canal, não esquecer de se inscrever e ativar o sininho, pois através dele você vai ficar sabendo das notificações do meu canal. E também não esquecer de deixar o seu comentário, pois através dele eu fico sabendo se você está gostando do conteúdo que eu estou produzindo. Ok, nessa videoaula eu quero mostrar para vocês uma forma que eu utilizo quando eu quero baixar o Windows, ok? Existem várias formas, você poderia baixar direto do site da Microsoft, só que muitas vezes exige que você já tenha a licença ou exige que você já tenha uma conta. Dá para baixar por torrent ou algum outro site de compartilhamento. Só que o problema de muitos sites de compartilhamento é que muitos deles disponibilizam uma versão modificada. E essas versões modificadas muitas vezes podem ter mecanismos inseguros embutidos nela e você não vai ficar nem sabendo. Por isso, eu recomendo você ou baixar direto do site da Microsoft ou utilizar esse modo que eu vou fazer. Esse modo ele conecta direto nos servidores da Microsoft para baixar, ok? Para baixar eu vou usar um software chamado Windows ISO Downloader. Ou atualmente ele também é chamado de Microsoft Windows End Office ISO Download Tool. Ele foi desenvolvido por um cara chamado Jamcron, acho que é assim que se fala, ok? Ele é um software não tão novo, ele é um software que foi lançado em 2016. Só cuidado porque ele é ofertado em diversos sites diferentes, tá? Só que muitos sites desses, eles têm links que redirecionam vocês para outros sites. Esse daqui é o site oficial da ferramenta, ok? Então eu vou estar baixando ele nesse site aqui. Esse site ele não tem nenhum spam, não tem nenhum link para você clicar, nenhum temporizador. É, faz o download direto, ok? E não tem, não traz nenhum vírus, nada junto, conforme a gente vê em muitos sites aí que você faz downloads, ok? Tá, você vai entrar nesse site aqui, que eu vou estar disponibilizando o link para vocês. E aí vocês vão simplesmente procurar aqui, ó, a última versão foi lançado em, Ele foi publicado, ó, em maio de 2016, mas ele foi atualizado, ó, em 2020, em fevereiro, ok? Tá, ele exige que você tenha pelo menos o Windows 7 e que você tenha o .NET Framework instalado. Geralmente a maioria das pessoas tem o .NET Framework instalado. Se você não tiver, basta instalar ele, deixa aí nos comentários que você não conseguiu instalar, que eu ajudo vocês a encontrar, ok? Então atualmente ele está na versão 8.32. Eu vou clicar nesse link aqui escrito Windows ISO Downloader.ez Ele vai abrir uma janela para você salvar ou vai salvar direto já, dependendo da configuração do seu navegador. Eu vou apertar aqui salvar. Ele é um aplicativo bem pequeno, tá? Ele não ocupa muito espaço. Vou esperar ele acabar aqui o download, tá? Enquanto ele acaba o download, falando um pouquinho sobre ele. Esse aplicativo aqui, ele permite você baixar o Windows oficial, o Office oficial. Lógico, ele não é uma ferramenta de pirataria, ok? Tanto que o Windows você baixa, você vai ter que ter um serial original para o Office também. Então ele baixa assim como se tivesse baixado do servidor da Microsoft, ok? Então eu uso bastante ele porque, por eu ser professor, conforme eu já comentei em algumas aulas, a Microsoft tem parceria com os institutos que eu trabalho e eles disponibilizam licenças. Pode ser que você também, que estuda na sua universidade, procure saber. Pode ser que a sua instituição também tenha parceria com a Microsoft e você tem direito a uma licença do Windows 10. O Office, recentemente, eles tinham tirado a licença. Não sei se voltou no momento que estou gravando essa aula. Esse aplicativo, ele não abre sozinho. Então, ele praticamente, você tem que clicar nele para abrir ele, tá? Então, aqui ele está falando, aparecendo essa tela. Se aparecer essa tela é porque eu estou sem conexão. E ele está falando, no caso, para que ele não está conseguindo verificar se tem algum comprometimento nesse arquivo. Não tem problema. Eu vou dar executar direto. Não tem problema. Eu já baixei várias vezes desse site e nunca tive problemas. E ele vai abrir para nós essa tela aqui, ok? Ele dá uma mensagem de boas-vindas, ok? Se você quiser, essa mensagem de boas-vindas para você ler. Ele, no caso, a mensagem de boas-vindas, ele fala a respeito do projeto, a respeito do patrocínio, tá? Ele fala a respeito do projeto, que ele não cobra nada, mas se você quiser, você pode fazer um patrocínio e ser um patrocinador do software, ok? Tá. Vou fechar essa tela de boas-vindas aqui. No meu, ele está dando esse problema. Eu vou minimizar ele porque eu estou sem internet, tá? Mas daí, ele abre, então, para a gente aqui essa tela aqui. Eu vou deixar para explicar essa tela na próxima videoaula, onde eu vou mostrar como que a gente faz o download do que eu desejo, ok? Beleza, pessoal? É isso. Espero que vocês tenham gostado dessa videoaula. Abraços. Até a próxima.